Com quase 43% dos votos válidos, Delcídio do Amaral venceu, mas a decisão ficou mesmo para o segundo turno. Foram 567 mil votos. No comitê do Partido dos Trabalhadores, centenas de colaboradores aguardavam o candidato. Nós vamos ter tranquilidade para agora calibrar onde é que nós vamos ter uma ação mais intensa, aonde efetivamente a gente precisa manter, porque nós tivemos bons resultados, aquilo que a gente pode melhorar, mas uma coisa muito pé no chão. No comitê, Zeca do PT, que foi o deputado federal mais votado da história de Mato Grosso do Sul. Já Delcídio ressaltou novamente que tem bom relacionamento com o PMDB e afirmou que vai sim pedir o apoio do partido para o segundo turno. Então agora nós vamos usar essas 48 horas próximas para alinhavar a campanha daqui com a campanha nacional. Eu vou buscar o apoio do PMDB. Eu sempre tive uma relação com o PMDB amistosa, sempre tive. Do outro lado, em clima de muita festa, mais de 300 pessoas aguardavam o candidato do PSDB no comitê central. Acompanhado de Márcio Monteiro, do mesmo partido, que foi eleito deputado federal, resumiu que o resultado que esperava era somente este, o das urnas. Eu sempre disse que a melhor pesquisa é a do dia das eleições, do 5 de outubro. A gente sempre acreditou nessa vontade da mudança aqui no Mato Grosso do Sul. Eu acho que o resultado mostra que aqueles que estavam de salto alto, que diziam que ia ganhar no primeiro turno, só esqueceram de combinar com o povo sul-mato-grosseno. Contrariando muitas pesquisas que apontavam que não haveria nem o segundo turno em Mato Grosso do Sul, O candidato do PSDB surpreendeu muita gente. O Trump teve 39% dos votos válidos, cerca de 516 mil votos. Apenas 3% a menos do que o candidato que ficou em primeiro lugar, o senador Teucinho Navarro. A diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 50 mil votos. Lembrando que somando votos brancos, nulos e abstenção, foram quase 30% dos votos válidos. Agora, mais do que nunca, é trabalhar para conquistar essa parcela dos eleitores e também novas alianças. Já pensaram uma possível aliança com o candidato Nelsinho ou um outro candidato? Vamos procurar todas as pessoas que queiram estar nesse projeto. Você sabe que nós tivemos uma campanha no primeiro turno muito difícil. Essas máquinas poderosas, dinheiro sujo, realmente mentiras sendo faladas todos os dias.